Oi, tio Chico. Boa noite. Aqui é o Luiz de São Caetano, de São Paulo. Oi, Luiz. A minha pergunta, a minha dúvida, assim, é sobre a Bajad, a Dominar 400 com esse preço, que está sendo um preço muito comentado por todos aí, preço de mercado aí, que realmente das motos que estão aparecendo aí, é uma que acredito que vai dar um pouco de trabalho para a concorrência, né? Já está dando. Principalmente para a Hunter, a Hunter 350, que é outra que vai estar chegando aí, que já foi, parece que, bastante adiado da data que falaram que já ia estar disponível, né? Então, é isso que eu estou pensando. Como é que vai ficar a situação da Royal aqui, com uma Dominar, uma moto dessa aí, nessa faixa de preço que não vai chegar, eu acredito que não chega nem nos 27 mil, uma moto dessa. 25. Já com frete, tudo, né? E, sendo que a Hunter, segundo a gente está vendo aí na televisão, aí nos comentários, já vai estar beirando quase 30 mil reais, como é que vai estar se comportando o mercado entre essas duas aí? Será que vai encalhar a Hunter? Ou será que a Dominar vai acabar tendo uma procura mais alta e, consequentemente, tendo um aumento? Pergunta, essa é a minha pergunta. Obrigado. Pergunta deliciosa. Pergunta de ouro. Pergunta de milhão. Tem que saber que não, né? Que a gente vai saber já já quanto é que vai custar a Hunter. É o seguinte, Luiz, um beijo para você. Um beijo para a galera aí de São Caetano do Sul, São Paulo, galera toda de São Paulo. E, por sinal, São Caetano do Sul é uma cidade linda, viu? O pessoal da Rosarte, um beijo à galera da Rosarte, aqui é de São Caetano do Sul. E aí, ó, é o seguinte, Luiz. Mas a Royal, ela tem que acordar para a vida, né? A Royal Brasil. Os concessionários, pelo menos os concessionários do Sudeste, São Paulo. Eu não vou falar do Sudeste, não, porque tem concessionário que não é de São Paulo, que não está conseguindo colocar, eu estou até sendo bonzinho, né? Não está colocando um preço legal. Mas os concessionários de São Paulo, eles estão aí tentando trabalhar um preço, mas eles não conseguem trabalhar preço se a Royal Brasil não colocar um preço bom, tá? Eu não estou nem citando os concessionários do Norte e do Nordeste que praticam preços absurdos, tá? Absurdos. Mas vamos lá. Eu não quero nem mais falar de concessionário, porque os concessionários, eles vão ter problemas com a vinda da Hunter e dependendo do preço que a Hunter for trabalhada. Porque quando a Classic 350 foi lançada no ano passado, não existia a Bajad. Quando a Meteor 350 foi lançada, não existia a Bajad. Então eram motos que elas estavam num preço muito interessante, numa faixa de potência, né? Não vamos falar de cilindrada, não, porque a potência dessas motos é baixa. É uma potência de 20 cavalos. Então, muitos de vocês acabam comparando. Ah, porque a Dominar 400 são 400 cilindradas. E a Hunter, a Meteor e a Classic são 350, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A potência da Dominar 400 é de 40 cavalos. É o dobro. Então, são coisas distintas. Enquanto a Meteor Classic e a Hunter, elas têm 20 cavalos. Então a diferença é muito grande. E agora, em 2023, a Royal Winfield adiando, a Hunter era pra ter sido lançada em, se não me engano, era março deste ano. Adiado, adiado, adiado. E agora, parece que será lançada em setembro, outubro. Segundo o Ricardo, do Canal Papo na Moto, essa moto será lançada na primeira quinzena, ainda na primeira quinzena de setembro. Vamos aguardar. E aí, o que eu acho? A Royal... Você falou tudo, tá? Só tô complementando aqui, Luiz, o que você falou. Você colocou num tom de pergunta, mas você acertou. A Royal terá problemas. A Hunter é uma moto que ela foi pensada pela Royal Winfield pra brigar com as Street, né? Mesmo ela tendo uma cara clássica, uma moto com a cara de moto clássica, mas se vocês prestarem atenção, do meio da moto pra trás, ela já tem uma pegada mais contemporânea. A frente dela tem farol redondo, é uma moto com uma pegada clássica do meio pra frente. E a gente que gosta de moto com farol redondo é um prato cheio, porque do meio pra trás ela é linda. Eu acho a moto mais linda da Royal, tá? A Hunter, hoje, na minha opinião, é a moto mais linda. Olha que eu adoro a Interceptor. Mas a Hunter é, de longe, e eu amo a Classic, amo. Mas olhando a Hunter, ela atende ao público mais jovem, que quer uma moto com uma pegada mais street, mais contemporânea. E também é um público que gosta de moto com farol redondo, que são os coroas, ou a galera mais jovem que também gosta dessa pegada. Então a Hunter, ela acaba acessando esses dois públicos, e eu acho linda. Mas qual o problema? A Royal, a Royal Brasil, ela tá fazendo, botando as asinhas de fora, aumentando o preço, colocou a Scrum no lugar do preço da Himalaya, aumentou o preço da Himalaya. Hoje, a Himalaya está mais cara do que uma Lander, o que é um absurdo. Ah, tio Chico, mas a Himalaya, ela é mais completa do que a Lander. Correto. Mas ela é mais durável do que uma Lander? Não. Ela tem mais tempo de mercado e mais confiabilidade do que a Lander? Nunca terá. A Lander, ela tem mais de uma década de mercado. A gente sabe que o motor da Lander dura 200 mil quilômetros, no mínimo. A gente sabe o que a gente vai comprar quando compra uma Lander. Uma Himalaya, eu tenho Himalaya, eu amo a minha Himalaya, mas eu não sei se ela dura 100 mil quilômetros. É uma moto completa, é, tem ABS nos dois canais, tem Aerokip, confortável, maravilhosa. Mas ela nunca poderia ser vendida mais cara do que uma Yamaha. Então esse já é o primeiro erro da Royal. Então a Royal, ela começou a fazer o processo ribanceira. O meu medo é ela colocar a Hunter num preço de 23, 24 mil reais e subir a Classic, subir a Meteor e fazer cagada e não vai vender. Por quê? Porque a Dominar 400, ela custa 25 mil reais. Principalmente no estado de São Paulo. Obviamente, as pessoas vão olhar pra Hunter, vão achar linda. É linda. Inclusive ela tem alívio de peso, ela vai ter um motor de 20 cavalos, mas ela vai ser muito mais eficiente, inclusive, do que a própria Classic e do que a Meteor. Então eu aposto muito na Hunter como a moto, a moto Coringa da Royal Winfield. Então isso aqui não é uma crítica à moto em si. É uma crítica à política de preços da Royal Brasil. Ponto. Porque a Hunter, ela deveria ser a moto mais barata da Royal e a moto mais competitiva da Royal, mediante os seus concorrentes. Isso não vai acontecer por uma política de preços da Royal Brasil. E isso vai afetar, sim, as vendas da Royal a partir de agora. Porque a Bajaj chegou com 3 modelos, sendo que a sua moto de 200 cilindradas tem 24 cavalos. E custa menos de 20 mil reais. É uma moto que completa. Só não tem ABS nos dois canais. Ela tem ABS só na dianteira. Isso é ponto negativo. Mas ela tem 24 cavalos. Enquanto a Hunter, a perspectiva dessa moto é chegar entre 22 e 24 mil reais. Aí o cara vai pensar assim, pô, velho, eu vou comprar uma Dominar. Tudo bem que a Dominar, ela não tem pegada clássica, nada. Mas o cara vai pensar assim, pô, é uma monocilíndrica. 20 cavalos ou uma de 40 pelo mesmo preço? Ou eu vou botar mais 2 mil reais em cima? Pô, eu vou comprar uma de 40 cavalos. Então a Royal, ela precisa acordar, ela precisa entrar no jogo. Ela precisa realmente entender que a Bajaj chegou, tá incomodando a Honda nos seus... Onde a Bajaj, ela entrou com o concessionário, ela está fazendo a diferença. A Bajaj ainda não tá fazendo diferença nacionalmente, porque ainda é muito pequena. Mas onde ela entrou e botou o concessionário, a Royal perdeu vendas. A Honda, de certa forma, perdeu algumas vendas. Mas principalmente a Royal Infield tem perdido vendas. Então, eu espero que a Royal lance a Hunter realmente com preço competitivo. Se não, vai flopar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto